Pessoal, esse aqui é o resultado da minha caçada de ontem, de domingo, um Playstation que eu achei no ferro velho. Todo dia eu passava no ferro velho e via que tinha alguns controles, daí eu resolvi perguntar por sucata de videogame. Aí o rapaz indicou, mostrou pra mim os consoles que tinha. Tinha um Super Nintendo, só que ele tava com o cabo da fonte zoado. E esse Play 1 aqui. Até ligou, ele testou lá pra ligar, ele veio com um jogo dentro. E chegando em casa, pra minha surpresa, funcionou perfeitamente a maioria dos jogos. E hoje eu vou tentar uma troca por um outro console, um Dynaviz. Vamos ver se eu vou conseguir, né? Então é isso aí, olha, tá funcionando direitinho. Abri ele, só tinha algumas peças lá soltando, mas tava tranquilo. E veio só com os cabos sem controle. E aí